Muito bem pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos novamente aqui ao nosso canal. Notícia boa, vários beneficiários do Bolsa Família já estão entrando em contato com o Disque Social através do WhatsApp do MDS e já estão obtendo informações sobre o benefício de abril que se encontra liberado. Então para você que quer consultar, se você vai receber na próxima folha de pagamento, você já pode entrar em contato com eles. Eu vou deixar o número aqui do WhatsApp abaixo aqui na descrição do vídeo para vocês salvarem no seu aparelho e entrar em contato também. Então a informação aqui consta o seguinte, seu benefício consta como liberado com data para saque prevista para 22 de abril de 2024, de acordo com o número do seu NIS, porém a folha de pagamento ainda não foi gerada. A folha de pagamento de abril fecha entre os dias 6 de abril e 8 de abril. Retorne o contato a partir do dia 9 para confirmar o valor do seu benefício. Temos aqui outra beneficiária também que entrou em contato. Obrigada por aguardar. Informamos que o seu benefício encontra-se liberado. Isso indica que o benefício está disponível e a família poderá sacar a partir do dia 26 de abril, de acordo com o calendário de pagamento do programa Bolsa Família. Contudo, orientamos que entre em contato após o dia 9 de abril. Então pessoal, para vocês que querem consultar com antecedência, vocês podem fazer isso. É válido ressaltar que pode ser que você não consiga de primeira, porque o sistema é lotado, tem muita gente tentando obter informações. Então caso você não consiga, você vai tentando, vai tentando, que uma hora você vai conseguir obter informações. Tá bom? Então é isso, espero ter ajudado, compartilhe essa informação, qualquer dúvida, deixe registrado aqui abaixo no campo dos comentários. Até a próxima e fiquem com Deus!